Quando se fala em rock, o pensamento vai logo nos ícones. Elvis Presley, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, John Lennon, Hal Seixas, Rita Lee, Renato Russo e Cazuza. Desde os anos 50, rock and roll foi um grito da juventude. Bandas que surgem de dentro da garagem para os palcos. Rock é superação. Eu me lembro que quando eu comecei a escutar Sousa Spoof, através de meu pai, naquele tempo foi através de Hal Seixas, comecei a conhecer mais o rock and roll. Com os amigos do hip, a gente já foi mais a fundo, desde a origem do rock and roll, que era Pink Floyd, aquela turma toda dos anos 60, 70. A gente curtiu muita coisa boa, que foi que deu muita base para a gente hoje ter a nossa banda de rock and roll. Eu já nasci com o rock no sangue, na mente, no coração. Corre minhas veias. Quem curte rock dá de perceber pelas roupas pretas, cabelos compridos e acessórios com caveiras. Isso sempre chamou muita atenção, o que causou preconceito de muitos. Ou seja, nossos pais curtiam rock, na geração do bailinho. Criou aquele estereótipo que o roqueiro é uma pessoa antissocial, ele consome drogas, né? Então ficou aquela coisa com uma carga muito pesada, porque Caxias era uma cidade conservadora, meio fechada. Característico pelo som da guitarra, instrumento que todo roqueiro é apaixonado, rock, além de ser um estilo musical, é um estilo de vida. Para mim, rock and roll é uma filosofia de vida, é um estilo, é uma questão de modo de vida. Eu particularmente vivo, o meu cotidiano é tocar, estudar, ouvir rock and roll, ouvir música. Foi no dia 13 de julho de 1985 que foi realizado, sem dúvida, o maior show de rock da Terra, Live Away, evento comunitário para combater a fome na África. Em 16 horas de show, acumulou cerca de 100 milhões de dólares. Desde então, a data é comemorada como Dia Mundial do Rock. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho